...reclama a atualização. Não tem consciência clara como as ações que estão aplicadas no Ministério da Defesa Nacional dos Combatentes Liberdade da Pátria e leis que não reclamam a atualização desde o momento. Mas não tem de também como e tem mais elementos que tem que ponderar para poder tomar em consideração ou para poder desencadar um processo legislativo para poder tomar aquele elemento em consideração. Por isso que não tem de como nesse momento apesar de necessário fazer a atualização de normas que tem, estatuto que leia 5 barra 35 assim como decreto lei 1 barra 86 que está a regular forma de apresentação. É necessário revir. Mas entretanto não tem de como organização de conferência poder ensinar alguns elementos que não poderiam integrar para não transformar no aspecto normativo. Por isso não estabelecer prioridade não tem de como e tem trabalhos prévios que é necessário fazer para poder escutar. Esta também permitiu fazer o que? Então permitiu fazer uma intervenção normativa sim e que produziu efeitos colaterais que às vezes excesso de mistério que acusam e acabou para produzir efeitos colaterais. Portanto, não pensa como qualquer medida de fundo como o mistério toma sem esses trabalhos prévios para a vida de combatente de verdade a pátria vou poder por risco de fazer tudo bem mas depois até entrar na incapacidade de se sustentabilizar. Porque aquilo este aprovado nas 75 depois da independência na 80 no início dos anos 90 e era tudo vontade de misturar fazer bem ao combatente. Mas talvez se eu tomei em conta aquilo que é elementos acessórios como andam para sempre como aqueles que especialistas na direita ou cana de chão fazer como está na intervenção normativa ou precisar de ciências auxiliares ou está percebido com a complexidade de assuntos como este regular ou por irregular e agora por regular leita produzir eficácia agora que este é em vigor. Mas se não pega só para ver a vontade de mistério regular por regular às vezes alguém está hoje à vontade de mistério fazer depois para vir materializar na prática e está falhando para ver como o que tomava em consideração tudo o que outros elementos queriam fazer. É que mandaram não pensar como não poderiam dar prioridade a esses aspectos que me partilhar com digníssimos deputados para depois hora que não saem de esses elementos nós temos condições de fazer uma intervenção normativa não fazer uma reforma legislativa na sentido de poder de facto fazer um quadro normativo que não acompanha atividades de gestão de vida de combatentes de liberdade da pátria corretas. Eu penso que não se encarar uma longa que eu não tirar dificuldade de funcionamento que eu entendi como uma instituição que não acompanha vida de combatentes de liberdade da pátria e que por isso ser uma instituição que não funciona com dificuldade. Caso concreto qualquer digníssimos deputados que está ali que me estipasse na secretaria de estar combatente de liberdade da pátria e não é na condição que não não funciona. Eu penso com o Ministério de Defesa que tem condição de dar volta à situação sem envolver todo o país. Para que não envolver todo o país e tem que passar necessariamente ali na Assembleia Nacional Popular Suma Caros não existe início da discussão mas envolvendo toda a bancada parlamentar apesar de deputado que intervém na bancada de Madem e papel de desenquadramento de declaração política mas entretanto líder de bancada de PSG na parte de exceção de ser opção política de abandonar toda a discussão onde é que o membro do governo está mas excepcionalmente a discussão do combatente liberado da pátria suma de seu interesse é decidir como é é na exceção na que situação pensa como é esse sinal para nós muito forte para compreender como é todos os deputados que estão ali que não tomam parte no debate não nos fingindo a busca solução melhor para o combatente liberado da pátria que nem que não seja solução boa para o ministro de defesa e o combatente liberado da pátria nem que não seja solução boa para o primeiro ministro nem que não seja solução boa para o secretário de Estado do combatente liberado da pátria mas não seja solução boa para o combatente liberado da pátria e para o próprio cliente que é destinatário de todo o processo que não resulta da resolução da Assembleia Nacional Popular não seja comum é como o governo e é que não espera e política na fim para nós e como na mandarela da ocasião ali na Assembleia Nacional Popular e para a semana da legislatura mas para o senhor e como esse é o inédito dessa legislatura na Ixanca ponto de discussão sobre a vida do combatente liberado da pátria e para o senhor e como se eu permitir vai no nome do ministro de defesa nacional e combatente liberado da pátria em nome próprio para a Assembleia Nacional Popular sentir ainda ponto de vir de um contrário de fato resolução da vida ser bom ou não mas só demonstração dessa vontade de discutir o problema de combatente liberdade da pátria na Assetman combatente liberdade da pátria na companhia é nessa decisão que essa preocupação merece e tenha alguma dignidade para deputados encarar sobre uma preocupação do país portanto pensa que o presidente da Assembleia se o Fremitimba está parabéns ali essa minha apresentação e me colocar à disposição de qualquer tipo de interpelação se na medida que não pode esclarecer não obrigado muito obrigado obrigado Todo mundo está preocupado sobre colegas combatentes de liberdade de pátria. Mas tudo, tudo, gente. Um direito que está se cidadão indivíduo vai se preocupar com o combatente de liberdade de pátria. Sobretudo, deputados das nações. A virtude de gente tem direito, quem tem direito mais grande que construir casa de deputados e parlamento. E esse parlamento, todo mundo está preocupado para não juntar, não resolver problemas de combatentes. Ou para não buscar caminhos apropriados para resolver problemas. Somos os secretários da África, secretários da África, combatentes. Eles têm esse patrimônio. Hoje, não há outra situação, não há desenvolvimento econômico, não há problema de melhorar a vida de combatentes. Não há solicitar deputados para toda a gente escrever para não buscar saída sobre combatentes. Por causa, não tem documentos. Não pude falar documentos que estão falando, pontos principais sobre a vida de combatentes. Não tem nenhuma comissão para trabalhar e ter nenhuma recomendação. Mas antes de que ela lhe ainda não ouviu todos os dias de papel. Depois não ouviu que recomendação. Não há uma inscrição para nos debatis e, ponto 3, que a nossa pública concorda, na comissão permanente, na agenda. E cada um, e cada um, e cada um, e cada um. Que é o comandante fala em patrimônio comum? A nossa aula, não tem nada de reto, mas. Fabiola, eles que dizia principalmente para nos sintalina. Esse é um mistério para nos papéis sobre a vida de nosso povo. Eles que procuram a independência. Eles que procuram a estar dirigindo. Então, se não se entalem, e tem um problema que nos preocuparam. A nossa turma, tudo. Nós temos que se entalem para nos discutir. Para não buscar sair. Para não ter propostas de buscar sair. Que é o comandante fala em patrimônio comum. E como a gente levará parte do patrimônio comum. Então, nós temos que pedir. A primeira secretária não merece. Não. Nós temos que pedir. A primeira secretária não merece. Não. Não debatir. Nós temos que pedir. A primeira secretária. A segunda secretária. A primeira secretária não merece desce dainks. A segunda secretária não merece um como partilha. Não. A segunda secretária não merece. Não. Não. Não dá para ter inscrição lá embaixo, eu vou mandar, tudo bom? Sim, o regimento, o que é o regimento? Sim, o regimento, eu vou entrar na conta de aquele alguém mais. Sim, líder de bancada. Sim, senhora presidente, obrigado. Para não pensar, para não ser mais produtivo e mais proativo nesse trabalho, não preferir isso, mas é uma iniciativa até de Assembleia Nacional Popular. Para permitir, comissão especializada para a área, tem e pronuncia e propõe que aqui eles é trabalhar, porque é fazer algum trabalho, a partir de lá, ok, não está e abre inscrição, não debatir tudo, mas não julgue, se aquilo que, de facto, é na BIM, apresentado para a Comissão, se não aceita, se não aceita para deputados ou não. É mais questão, digamos, procedimental, que em vez de não debater goce, um bocadinho de forma mais superficial, assim não está debatido com coisas concretas, porque está contra, é dando elementos que não permitiram não debater. Esta, de facto, é a iniciativa de sujeito, senhora Presidente. Obrigado. Obrigado, líder de bancada parlamentar, PIA EGESI, vice-líder parlamentar de bancada, de normália. Voltar mais uma vez, como a Presidente, voltar a mesa, voltar a cá, colheiros e deputados, minhas senhoras, minhas senhoras, não, assunto e acero, se eu era trago do assunto acero, não tenho que ter máscara ou não vou para mim. Não pensam como, nem colheiros e deputados, em nome da sua um debate acero, mas um debate com certa solidariedade, e a nós, ontem anunciado a particular, a minha Presidente, o meu presidente, se molha não se adianta, e pedia a nós, e não me enxerguei a assunto, dependendo daquilo, com a certa solidariedade. Para que lhe acamá, Presidente, não pensam como, que é a disposição por outro, que é a palavra, para se encarar a arma, nem a nós, que cabide, que é perigo, que não esteja a se sentir, de carne e osso, problemas antigos combatantes, combatentes, de verdade, não pode chamar-me, não homicídico. E para que lhe acamá, não pensam como, e cabide de falar, que tem ou outro trabalho, e não se imita de trabalho. A nós, que é que nós, depois de exposições, não pensam como, e tipo de abrigo, de patria, nem que ele tem uma discussão, sem tabu, que não tem que preparar para ele. E que para o trabalho, vai fazer na cabine, que não tem que dizer, não, 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 a nós, e nem mesmo, que dizem que, que corrente de trabalho, que nós vamos ouvir, não tem que preparar osso para o seu filho. E não é que bati, não se apressinaram, e que não é o caso de sinto de resolução. E não é que o governo tem que cumprir, de imediato, que é bati, e pensa, em função de que que nós dizemos, no final, bati, que que não aponta, entendimento do parlamento, e de sair, pensa, que é habituar, uma recomendação. Por isso, nós somos preparados para o bati, não comecei, se meditemos, ou retemos muito, ou não, muito preparados, é o membro do meu representado, que não tem o ministério da bati. Que não tem o ministério da bati? Muito obrigado, presidente. Não acusava para a manteiga, com deputados. Não, não, Deputados, não tem a paz. Presidente, não diga precisamente, naquilo que tudo é deputado, na perda. Porque, nas sessões passadas, houve muita confusão, mas muita confusão mesmo, em torno, de problemática, de combatência, na perda da bati. Estamos com exatamente importância dessa questão. Mas a mim não vai se inscrever inteiramente o que é o ministro líder, Nelson Moreira, falar. E pensa, a nossa, a nossa, o nosso cita, o que é o secretário de Estado com a verdade. E orientamos precisamente, naquilo que é essencial. Na fase 10, assim que o livro contigo, no debate, foi uma política, uma vez por todas, naquilo que, conclusão, de problema, que, combatente na perda, tenho a certeza, que, mas nesse momento, tudo o combatente, se aperta errado, e na segunda, cabe na ser solução. Portanto, o que é que, o secretário de Estado, falar? Em graves linhas, e mostra, como é que o livro meia. Porque, se não nota, e tem problema, de atualização de náquilo, e tem problema, de conferência nacional, e essa conferência nacional, é que, naquilo está tudo segredo. Portanto, não precipita, que, em si, outro documento, é em paralelo, porque, problema de combater, de ultrapassar, a partir dos políticos. Não indica, que o governo, tem que pagar, nesse sentido. Portanto, o presidente, peça a fumar, é que é o ministro tecnicico. Muito obrigado. Obrigado, líder da bancada, parlamentar, per, é, três, três, gente pedi, regimento, mas, vou acordar ainda, para empassar, a Gina Carreus, o membro, que eu vou acontecer. Obrigado, senhora presidente. A mim, pensa como, se tem uma comissão especializada, na Assembleia, que vai fazer algum trabalho, e que trabalha, e os apreciados, que assim, que vale a pena. Agora, não tem nenhum projeto, de revolução. Tudo que, problemas, se está, está levantando, está nesse projeto. E que, se pode, fazer alguma melhoria, de ação, se for, finalmente, uma coisa que está ali, licenciamento de bens, de antigos, como até, de cívica, cooperativa, não sei o que, que lá, por e por. O resto, tudo saiu. E documento, preparado para a comissão especializada, não pensa como, é de vir discutido. E lá, tem que validar, eventual, debate que pode ter, à volta desse documento. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Obrigado, Presidente. Obrigado, para a maneira, como está na moderada, este tipo de, casa do povo, não está nele. Mas, e só, alerta, direto-se uma coisa, nem a ponto de vista, e de comar, é esse, ponto, que não tiga nele, nesse tempo, tem debate, três dias, ou uma semana. E bom para o novo lito. Não tira problemas, particulares ao lado, não foi problema, de Guiné-Bissau, em primeiro lugar. Sem maneira, como falava, eu mando de aço. E combatentes, liberados de pátria, a nós, não faz parte, de frutos, sem maneira, que o Comerado Presidente fala, esse, e ultrapassa, fronteira, e ultrapassa, limite. Esse, que tem algo, que tem medo. Automaticamente, se não tem, é Presidente de Comissão, da área especializada, para a área, segundo o costume, de Assembleia Nacional Popular, ele tem que apresentar, esse documento, que a Assembleia Mandatal, foi aí fácil. Então, automaticamente, depois disso, foi aí, tem uma discussão, completa e serena, sobre não antigos, combatentes, e que ele é de saúde. Está na política. Isso era a palavra. Não, compreendi, não é mesmo. Exatamente. É, concordar, é concordar, é concordar, para não ouvir camarada, Zino, Tardor. Obrigado, Presidente. Obrigado. Muito obrigada, senhora Presidente. A mim, pensa, como a Pagano, antecipa a discussão, não sei como a resolução, como a falada dela. Guint, se catiga, bem entendimento, na sessão passada, quanto a não, a própria resolução. pensar como a senhora secretária do Estado, e fazer uma explanação, aberta, não é que ia abrir um campo de debate. A nós tudo custa-lhe, não estava aí um bocadinho na linha de pensamento de, de deputado, quando se lhe compartilhe, é mesmo que fosse, dois, três dias, nem se uma semana, para não discutir problemas de antigos, combatentes, abertamente. Mas não a discutir abertamente, senhora Presidente. O que é necessário, para não tomar mais problema de resolução? Senhor secretário do Estado, iremos de um campo aberto, para você debate. Não vai antecipar a discussão, e que é preciso para não antecipar mais, dizem mais, mais de problemas. Muito obrigada. Obrigada, a gente, não se me não discutirá, não vai antecipar mais na bancada de piacete, e eu não partido, não paracondite. Alguém tem que se lhe que tem isso, não é mais puro melhor, mas não, não tem uma maneira de legalizar, antigo, com batendo de a oss, sem pensão, se que aquele, não tem de passar o salário, 20% sobre o valor do salário, todo funcionário vai descontado, e vai pagar a dito com batendo, Tudo! Assim que o combateiro, o que é que você vai deba dizer? Ele que liberta é terra ali. A minha casa é d'abord, comissão cada um. Milhares, comissão na fase russo tão castelho. Não, eu venho a liberta anti-combateiro e não legalizar as pensões. Para não legalizar as pensões, para não descansar. Que resta tudo de combate, de barabara, vai tirar de cua nova e cruçó. Não que nem coca a fixagem. Não isso sombra do que para nós. A minha casa é de libertação, tem, tremendo a libertação de direita. Não que BUNH, não que AUS, não que BUNH! O que BUNH, é que BUNH e BUNH, é que BUNH, é que a libertação da BUNH. É a libertação da BUNH. Você não beado em libertação da BUNH. Eu deixei de fazer alguns. Você não vai me desene de como a atribuição, não vai para eles, não vai para eles. Vocês não são as pessoas com a atribuição. Você pode dizer que BUNH está libertação da BUNH. Os b hotos de libertação da CUNH. Da razão. Da razão. Da razão. Da razão. Da razão. A razão. Vamos lá, gente. licensee a palavra. Acho que é isso. Isso é isso. O que uma questão é a gente dizer? Obrigado, deputado. 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 E aí a mulher é um papel que é mulher não, é um papel que é um homem que é um papel que é um homem que tem bastante para cá não saiba. Não falava, mas eu vou alguém que nem me disse fazer credo. Ela não está ali. Não dizia-lhe como é um burlinho através do povo e por favor. Por isso ele não há estudiado com o estatuto do combatente da paz. O seu artigo lá, escutado, se cabide. E lá que não há ninguém que vai. É importante. Não, não, não. Não, não. Eu quero que eu peguei três bens. Para pessoas de bens. Porque não está ali na parlamento. Muito obrigado. Obrigado. Muito 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 obrigado. O que é que o Estado não fala ninguém é ou só de um pecador? Serbo. Ninguém com o produto irá livre direito. Uma outra coisa é que nem a gente se fala. O nome está ali na Assembleia. Não aprende tão bocado. E está falando, vamos ver a agenda, a gente está falando, mostrando a agenda no mar, debate sobre a história de todos os antigos combatentes. A gente está contando, sei lá que está lá. Se bobatem, por isso que são todos os antigos combatentes. Para vir o que diz, ninguém consegue saber. Quem está lá, não vai ter situações dos antigos combatentes. E para vir uma exposição, não tem que debater a realidade e fratuar os antigos combatentes. O que é que tem? Eles ficando, batem os antigos combatentes, como é que ainda vivem? Depois do debate, todos os considerados, aí cria-se uma comissão que vai encargar e bate-se. Não teria tempo de uso e que não acontecia. Bom, não tem análise, senão não há prova. O que é que não me arrependo agora? E antes, antes de não debater, em tempo de um projeto que está tudo rendido novamente, que ainda não tem seminário, que não há prova. E que é que eles ficam na agenda. Se que eles não me arrependo, eles ficam nos contando. Eles colocam nos céus comissões que há uma comissão que não tem a analisar. Para trabalhar aqui, onde você está, aqui, comandante. Isso lhe diz que é que nós temos que debater a realidade fratuar dos antigos combatentes. E por que nós temos que fazer isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. 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 Presidente. A nós não necessariamente. A nós indivinentes. A nós só que podemos tratar problemas de antigos combatentes e indivinentes. que é o que temos para nós. A nós indivinentes. A nós indivinentes. Sup�zię mobile prima. Мê se for à fumar. O problema de combatente deliberado à Fátria. Nem caldinho combatente. Um combatente deliberado à Fátria. É um problema de a nós e vinh checkoutes. A nós temos que tratar. Agora. se não entrar dentro da minha casa não vim a mostrar quem te escumar alguém mata o combate quem o outro vai ter o combate não alcança a cabeça combateu de liberdade da pátria e ele que foi a outra agora ninguém vai vir falar no comando e não vai dar o respeito para vir aqui para vir aqui para o panaralga o bastão essa não é o catástrofe a outra nem agora na manhã nem o urso a manhã para vir aqui o rito o rito que tem que me separar o esquema que tem que saber e que o esquema que não descobri nunca não é o catástrofe se não vai contar quem tocar o combate tem cruz e nunca não é o catástrofe se não vai contar como é que o combate como é que a papada quem não estiveram aqui para o combate se não tem 20 filhos que ele diz que vinha tudo dentro do sul ele vai contar e amanhã vai contar agora a gente se escumar a gente não tem não se farão mais se não está por farrar mas o problema é o combate de tempo livre puz puz você vai lá vai vir aqui e ele vai 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 pensando que uma bancada de pese de ser e na banho e não será para ele que se encerra e ele vai que ele vai e ele vai Obrigado, presidente. 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 Mas não está tendo muita lei de tal maneira que é só para não sair para defender o povo como deputado, mas só ali que não podia utilizar esse tipo de linguagem para acompanhar. Não tem paciência. Não tem paciência. Não tem paciência. Não tem alguém dentro das plenárias que não se sentiu para combatir a liberdade do padrão. A Maria de Cuma foi o condutor do cooperativo. Não tem paciência. Tá bom. E nós precisamos. Obrigado. Seminário. Seminário é a partir de pé. Não pode ligar para a morte. Depois que uma receita, está de boa lei. Essa é a recomendação de seminário. Comissão para ele. Não, nem se não me ouvir para cada deputado, papel sobre o companheiro. Agora que eu não leio a recomendação de seminário no vídeo, mas agora a comissão que eu não queria para ir apresentar essa interlocução. A gente não se sabe. Para ele, ele pode comentar que ele precisa da boca. Sim. Obrigado, presidente. Presidente, mais um obrigado. Vamos até ali. Lamento só. Não lamento. Silêncio. Aquele momento... Vou para a pele. Não lamento, senhor. O que é de que? Não será para fazer problema que eles que dão identidade. Porque eles que vão dividir? O que é de que? Ele não tem nada. Por favor, não vai dizer o nome. Mas... Não tem nada. Eu não tem nada. Vamos vir para a pele da cidade. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Não parece... Vamos lá. e aí a nossa e não o 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